Osso de 84 anos caiu de uma árvore, homem, pelo amor de Deus, pra que ele subiu, homem, pelo amor de Deus? Não era nem pra ter subido, manda alguém subir, subiu, 84 anos, caiu de uma árvore, foi? Lá em Jaguaribe, aqui em João Pessoa, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, a gente acompanhou o procedimento, mas meu senhorzinho, não suba não, não, meu... Seu Juracir, 84 anos, foi por dar, enfrentar a residência dele numa árvore, aí esse cara escorregou, ele caiu, aí ele encontra o segundo corte contuso por trás da cabeça, e só escoriações, tá consciente, orientado, vai ser encaminhado ao hospital de trauma. Quando sai de casa, ele já tinha caído de cima da árvore, ele é uma pessoa bem prestativa, certo? Todos os dias acorda cedo, vai recalçada, tem já a fazer dele, que é embora só, mas por opção. Aí ele caiu e a gente tá só correndo. É, eu não vou falar não, porque Paim fosse vivo, Paim tava trepado, era um porco, eu não vou falar não, né? Mas assim, a vontade de servir, a gente sabe que o serviço, né? Quem já é de mais idade, por exemplo, 84 anos, tem no semblante, na essência dele, de servir, foi servir aí, mas olha, já pensou, seu Juracir, da próxima vez, pega um bichinho novinho, aí diz, menino, corta desse jeito. Aí você vai começar a ensinar os meninos a cortar. Fica embaixo, ensine. Ó, a forma de podamento de árvore é desse jeito. Fica embaixo, Juracir, não suba mais não. Bota um bocado de menino desse aí pra podar, né? É risco da vida, né? Como faz isso, não? Até porque a gente sabe que o osso é mais, né, seu Juracir? Cadê, até ali? Olha essa imagenzinha aí, seu Juracir sendo atendido, olha. Seu Juracir, não suba mais não, seu Juracir. Me chame que eu subo. Pronto, me chame que eu subo. Se eu não subir, eu levo o Everton aqui, o Jackson aqui, o Jackson sobe. Seu Juracir, não suba mais não. Da próxima vez, me chame que eu levo o Josemar. Josemar aqui do estúdio, ele sobe. Eu devo, não. É Marinho, vai, Marinho sobe. Eu devo, não. Hein? Júlio César sobe. É de César. É de César, menino. Já tem quem sobe pra podar no lugar do senhor. É de César aqui da redação. É de César. Olha, olha, é de César, olha. Olha, aí, agora eu não vou mentir, não. Então, na rua César de Leite, 1004, lá em Patos, a casa que a gente morava, tinha um pé igualzinho a essa que o Paim morava. Eu digo pra São Juracir, mas se o Paim fosse vivo, o Paim tá mais alto do que São Juracir. Eita, nóis. Olha só essa imagem que a gente vai trazer pra você agora, ó. Ó, bebês internados na UTI Neonatal, aqui do Edson Ramalho. Uma imagem dessa, imagem de vida, né? Eles falam...